Ha, 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 yeah Vocês sabem quem controla Zaza Yeah Isto é uma vida maior Pega teu homem, dá um beijo, fala seu nome Com respeito, chame o teu amor, ou teu pai Pega tua mulher, dá um beijo, fala seu nome Com respeito, chame o teu amor, ou teu pai Esse homem que tu tens aí, é só teu E todos sabem o que passaste, para chegares onde estás Essa mulher que tu tens aí, te ama tanto Companheira, orçoeira, ela é tudo para ti Nunca duvidas do seu amor, porque isso ela já te provou Te faz feliz Ela é tua mulher Proteja sempre o teu lar, não deixe essa chama se apagar Sejam felizes, para sempre Pega teu homem, dá um beijo, fala seu nome Com respeito, chame o teu amor, ou teu pai Faz assim que ele gosta Faz assim que ele gosta Pega tua mulher, dá um beijo, fala seu nome Pega tua mulher, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, dá um beijo, faz assim Faz assim que ele gosta Pega tua mulher, é tua mulher Pega tua mulher Pega teu nome, dá um beijo, fala seu nome, por respeito, chame de amor, não me vai. Faz assim que ele gosta. Pega teu nome, dá um beijo, fala seu nome, por respeito, chame de amor, não me vai. Faz assim que ela gosta. 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 Faz assim que ela gosta.